Misaqui, se você for o gol, eu vou passar. O terceiro, eu vou conseguir. Ok, Koujiro. Koujiro. Acidou, e chegou. E agora! Isso aqui, Koujiro! E agora, que mudou o caos? Vamos lá, Koujiro. Que não é? O que é que você está indo para o caminho? Olha, Ryo! Isso é o que você conseguiu fazer o seu destino! O meu novo tiro! O que é isso? 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 A sua posição, o que é isso? A grande chute está em um chute. É o chute que eu estou a fazer. É... o chute que eu estou a fazer. É o chute que eu estou a fazer. É o chute que eu estou a fazer!